Ao apresentar documento em papel para registro exclusivamente para fins de conservação, o requerente deverá optar pela substituição da certificação em papel por certificação em formato eletrônico. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. 10. Ao apresentar documento em papel para registro exclusivamente para fins de conservação, o requerente poderá optar pela substituição da certificação em papel por certificação em formato eletrônico, caso em que o documento em papel deverá ser devolvido sem nenhuma alteração.